Olá, salve, salve! Está começando mais uma edição do Estação Cultura, como sempre com muita arte e informação no seu final de tarde, início de noite e na edição desta segunda-feira nós falamos sobre a programação deste mês do Farol Live. Também conversamos sobre o livro O Mistério das Histórias Invisíveis, com a escritora Cris Dias. Já a música fica por conta do Nino e do Érico Moura, que apresentam o show Tudo é Mistério amanhã na sala Álvaro Moreira. Começamos o programa de hoje conversando com o Fernando Catatau e a Isadora Stafani, eles que apresentam amanhã no Farol Santander a performance Outra Dimensão, dentro da programação do projeto Farol Live. A performance da dupla aproxima a música das artes visuais, trazendo experimentos, improvisações e músicas. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura, com o Farol Live sempre trazendo esse amálgama, essas experimentações, eu queria saber um pouco de vocês, como vai funcionar essa mistura desses elementos de vocês, música, animação e o que mais vocês trazem para essa noite. Sejam bem-vindos, tudo bem? Tudo bem. Tudo ótimo. Bom, quem começa falando um pouco? Vamos começar com os elementos visuais então, Isadora. Como é que funcionam esses elementos visuais que vão estar sendo apresentados? Os visuais foram criados por mim, por outro artista visual também de Fortaleza, assim como o Fernando, que é o Junobê. E o nosso trabalho foca principalmente nas múltiplas possibilidades que a imagem digital propõe. Então a gente trabalha com animação 2D, animação 3D... Segue, não, você vai embora. Então a gente trabalha com animação 2D, animação 3D, vídeo analógico e também fotogrametria, que a gente digitalizou algumas imagens, digitalizamos a própria imagem do Fernando e paisagens e a gente utiliza isso para construir ambientes digitais através da animação. Bom, e Fernando, como é que funciona isso para ti? A tua música que tem muitos elementos orgânicos, mas também flerta também com os elementos eletrônicos, mas transformar isso também em imagem. Como é que vai funcionar esse encontro de vocês? Bom, a gente começou essa parceria no videoclipe do meu disco solo que eu lancei. e a gente começou primeiro conversando sobre o que eu imaginava, a música chama Nada Acontece. Eu chamei a Isadora e o Juno, a Isadora que chamou o Juno para parcerizar e que eles trabalham juntos. E aí eu queria uma fortaleza que fosse uma fortaleza que tinha na minha imaginação. e a gente começou a criar isso juntos. E é uma coisa que eu acho que a minha música, eu sempre falei que ela tinha um... Era como se eu fizesse trilha sonora para o que eu escrevia. Então, sempre, na minha cabeça, sempre teve muita imaginação. E aí a gente conseguiu ter uma parceria muito boa de chegar nessas imagens que a música pedia. Então, assim, é uma coisa que a gente tem uma conexão muito forte. A tua música, desde o Cidadão Instigado, sempre sugere imagens. É uma música que, a mim pelo menos, sugere. Sempre narrativas, personagens. Para ti, Isadora, como acaba sendo trabalhar com esse tipo de música? É mais fácil de pensar... Também cria personagem também. É mais fácil trabalhar nesse sentido? Ou acaba apontando muito para um caminho, tem que fugir um pouco disso? Como é que funciona? Não, acho que eu concordo com você. A música do Fernando, do Cidadão Instigado, ela traz muitos visuais, assim. Então, quando a nossa parceria começou com a capa do single, né? Do Nada Acontece. E o desdobramento foi o videoclipe, né? Mas, desde a primeira vez que escutei a música e a gente começou a discutir, já tinha toda uma narrativa de imagens, porque ele descreve muito a paisagem, as cores, através da letra dele. Então, foi um processo que até foi fluindo, assim, né? Porque a gente conseguia visualizar muito por conta da letra, da música e das paisagens que ele traz através dela. Ou então, talvez para ti seja o outro processo, né? De ver outras pessoas realizando as imagens que estão na tua cabeça. Como é que funciona isso, Fernando? Ah, é isso. É assim, a pessoa precisa ter realmente um olhar, né? E aí acaba que ficou muito bom, assim, deu muito certo, né? Assim, eu sempre, sempre que eu faço... No começo eu tinha muito medo de cantar, Então, eu escrevia, eu ia escrevendo, contando histórias, falando, né? E aí eu falava exatamente isso para mim mesmo, né? Ah, vou fazer trilha sonora para essas letras, para essas histórias, entendeu? Então, assim, na minha cabeça eu imaginava os lugares, tinha uns cantos que eu estava passando aí, e você ainda criava, né? Eu ainda ficava criando umas coisas fictícias. Aí, com a parte da imagem, 3D, né? E todas as coisas que usam, assim, vai ficando, vai dando esse lugar imaginário, mais do que a realidade, né? E se tratando em termos de performance, diferente, né? De uma ideia, de um audiovisual já montado, ou de um videoclipe com uma narrativa já pré-definida, a performance de vocês é um show, é mais do que um show, ela é pensada naquele momento. Como é que funciona e como vai funcionar lá no farol essa apresentação de vocês? Ela é única, ela é daquele momento, ela acontece, ela tem uma narrativa pré-estabelecida? Como é que ela funciona, Isadora? Sim, ela tem uma narrativa que foi pré-estabelecida já, né? A gente, o Fernando passou o repertório das músicas que ele ia fazer, e a gente construiu vídeos e pensou nos vídeos para cada música. Mas eu vou estar mixando ao vivo, então tem algumas coisas de improvisação também que vão acontecer, mas a gente pensou visual para cada música, então eles foram feitos dessa forma, sim. Bom, e o show, a apresentação musical acaba sendo mudada também pelo visual? Também, também, vão ter várias partes de improvisação, a gente vai se conectar ali para poder entender para onde vai. Tem algumas coisas que já são fixas, que são de canções mesmo, mas tem essa abertura para o novo, para juntar as imagens. Eu também vou estar conectado ali para entender o que é que as imagens, para onde elas me levam, né? E eu acho que vai ser isso aí. E parte desse repertório é o disco, o mais recente disco, tem o disco solo de 2022, né? Tem parte do disco solo, tem algumas do Cidadão Instigado também, vou fazer uma mistura, assim, e coisas que vão sair na hora também. É, o Cidadão Instigado, o público vai, ouve teu nome, já vai pensando, tem que ter alguma coisinha, né? Então, satisfazer esse público também faz parte, né? Então, a performance Outra Dimensão, amanhã, a partir das 20 horas, 8 horas da noite, ali, no Farol Santander, no Cine do Farol Santander, ali, né? Rô, 7 de setembro, 1028. Ingressos antecipados pelo Simpla, www.simpla.com.br. E também mais informações pelo farol.life, né? O arroba farol.life.poa. Fernando Catatau, Isadora, obrigado pela presença de vocês aí, uma boa performance para vocês, uma boa estada aqui em Porto Alegre, e até a próxima, certo? Grande abraço. Obrigado demais. Obrigada, até a próxima. Bom, agora a gente segue com o Nino e o Érico Moura, que fazem sua primeira participação musical na Estação Cultura de hoje, e amanhã eles apresentam o espetáculo Tudo é Mistério, na Sala Álvaro Boreira. A gente conversa sobre isso no segundo bloco, porque a gente ouve música agora, aqui na Estação 1. Com vocês, Gris. A felicidade não é como terra, não é como chão Que a gente pode possuir, pisar, cercar com uma grade Se parece com o vento que sopra a volta em meia E a vida navegar Mas depois dos bons momentos A próxima tristeza Entre encontros e vontades Sentimentos vêm e vão Mesmo com tanto tormento Levo uma certeza Que me ajuda a prosseguir Navegar nesse mistério É lindo, é lindo, é lindo demais Navegar nesse mistério É lindo, é lindo, é lindo demais Música A felicidade não é como Deus Como mostra a televisão Não há um final que deixa um casal feliz pela eternidade É apenas uma cena Clichê a dois na areia E um banho de mar Mas depois dos bons momentos A próxima tristeza Entre encontros e vontades Sentimentos que vêm e vão Mesmo com tanto tormento Levo uma certeza que me ajuda a prosseguir Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais Navegar nesse mistério é lindo, é lindo, é lindo demais Muito bem, depois da música do Nino e do Érico Moura Continuamos o programa conversando com a escritora Cris Dias Que acaba de lançar seu novo livro O Mistério das Histórias Invisíveis Motivados pelas letras do hino do Grêmio e do Internacional Os personagens da história se deparam com o hino do estado do Rio Grande do Sul E ao estudá-lo percebem que seus versos abrem portais e oferecem viagens no tempo Cris Dias, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura mais uma vez Personagens que já estão em outras histórias, resolvendo outros mistérios E se deparam com esse mistério que encobre histórias esquecidas ou invisibilizadas Podemos assim dizer, tudo bem Cris, seja bem-vinda Tudo bem, é um prazer imenso estar aqui contigo conversando nesse dia tão misterioso As músicas também falam de mistérios E eu fico muito faceira de poder conversar mais uma vez sobre esse livro E de poder estar aqui do teu lado mais uma vez conversando E podendo esclarecer algumas questões Porque esse livro surge sabe do quê? Eu faço literatura infantil, frequento muitas escolas E tem um livro sobre a cidade de Porto Alegre Que se chama O Monstro do Guaíba Que é muito adotado em escolas E as crianças começaram a me cobrar um trabalho sobre o Rio Grande do Sul E nessa cobrança do trabalho sobre o Rio Grande do Sul Que história eu poderia contar sobre o Rio Grande do Sul? E dentro dessas histórias surgiu Eu acho que seria justo hoje em dia Um escritor, uma escritora, escrever sobre o hino A gente conseguir reler esse hino Reestruturar esse hino Trazer essas questões De uma forma em que possa oferecer uma reflexão Que essa foi a minha proposta com essa história Muito além de pensar Na própria letra do hino É a questão de identificar as pessoas As identidades que estão compostas Que compõem esse estado E como elas estão representadas Acho que essa é uma grande questão De pensar O que esses meninos estão indo atrás Dessas identidades do estado do Rio Grande do Sul Uma vez eu tive um sonho que era assim Eu estou chegando no céu Vou conversar lá com quem vai me receber Sei lá eu quem será Mas quem vai me receber E quando me fazem a pergunta Afinal, onde é que tu vivia? Eu digo Eu vivia no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre O que fazia em Porto Alegre? Eu era escritora Conhecesse o hino da cidade? Sim, conheci o hino do estado Conheci o hino do Rio Grande E tu não fez nada? Daí eu achei que era justo Vamos trabalhar sobre isso E vamos falar sobre essa formação Dentro do livro, inclusive Uma das viagens no tempo Que os personagens fazem Porque cada verso abre um portal Para se chegar em alguma história do Brasil Uma história do Rio Grande do Sul E dentre essas histórias Eles chegam no quadro que está no palácio hoje Que se chama Formação etnográfica do povo rio-grandense E quando eles se deparam Vocês dizem Opa, aqui tem os espanhóis Aqui tem os italianos Tem o povo indígena Mas e aí? Onde é que está o povo negro representado aqui? E eles vão em busca Por que o povo negro não está representado ali? E a capa do livro Ela é invisível de propósito E foi uma sacada da Ana Carolina Que fez o projeto gráfico E do Wagner Mello Que fez as ilustras Diz assim Vamos tornar essa capa Um pouco invisível Um pouco misteriosa também Porque o que é isso? A gente às vezes tem que afinar o olhar Para olhar de outra maneira Para chegar nessa conclusão Que é óbvia O povo correto não escraviza ninguém Então essa que é a ideia Que seja uma grande reflexão Que possa circular as escolas Que possa circular As cabeças das pessoas A gente Os hinos Eles são feitos De certa maneira Para que a gente não repita Para que a gente não pense sobre eles A gente repita sem pensar Então essa é a proposta Não está na hora de pensar Eu acho que a ideia é essa E ele também tem algo Que eu acho que é muito interessante Da gente pensar Que é um momento Que muita gente tem refletido Sobre isso E principalmente Quanto mais cedo Se refletir sobre isso Melhor Porque não só Tem muitos jovens Refletindo sobre Contestando O hino E outras questões E trazendo Desvendando Outros mistérios Podemos assim dizer Sobre a presença E a invisibilidade De muitas questões Eu acho que essas camadas Todas agora A gente tem que Olhar com honestidade Diante da história A gente tem O direito Eu gosto Eu gosto de carnaval Um dos sambas O Samba da Mangueira De 19 Que ele fala Eu quero o país Que não está no retrato E eu acho que é isso Que tem um grande movimento Nessa busca É esse Tudo é retratável E tudo é Revisável Essa é a ideia De Vamos pensar Sobre as coisas E vamos renovar isso E tu também trabalha Com outros projetos De leitura Também Tipo a Combina Que justamente Essa ideia Já que vamos Auxiliar a leitura Então vamos auxiliar Uma leitura Também que traga Elementos da própria cidade Elementos do próprio estado Então vamos Colocar as crianças Quanto mais cedo Melhor E quanto mais Eles se aproximarem Da realidade De leitura Melhor ainda Sim O livro Por exemplo O projeto Combina Então que é esse ponto De cultura móvel Que funciona Numa Kombi Circula por aí Tem um esquete Que os artistas O Matheus O Matheus Correia E o Maurício Alves São dois arte-educadores Que trabalham na Combina Eles fizeram um esquete Para apresentar esse livro Para ser mais uma Contribuição Um esquete musical Interativo Divertido Lúdico E que é para Favorecer ainda Aproximar o livro Da escola Aproximar o tema Do livro E assim a gente vai Caminhando Nessa corrente De transformação Bom Muitas coisas Para falar sobre o livro Então para conhecer mais O mistério Das histórias invisíveis www.editoraacessodigital.com.br Para adquirir o livro E também para conhecer mais Sobre os projetos Que a Cris participa E conhecer um pouco mais Sobre o livro também Arroba Cris Underline Dias Underline Escritora Também o pessoal Pode conhecer um pouquinho mais E também tem Uma exposição Que o Wagner Que é o ilustrador Do livro Está participando Cris Ele faz parte Do acervo Do Margues E tem uma exposição Intitulada por ele Na Casa de Cultura Acho que vale a pena visitar Excelente Dado todas essas dicas Cris Eu te agradeço Pela presença aqui Parabéns pelo trabalho E até a próxima Obrigada Sou muito grata a ti Bom E o Estação Cultura Vai por um rápido intervalo E daqui a pouquinho A gente já está de volta Com a música do Nino E do Érico Moura E a gente também conversa Sobre o show que eles fazem Juntos essa semana É rapidinho E a gente já está voltando Uma certeza Que me ajuda a prosseguir Navegar Tô bem na estrada Com o carro enriçado Peguei tentando imaginar Passageiros A gente já está de volta Apareceu Apareceu Pra seguir a viagem Da vida inteira Estrela A gente já está de volta 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 Aqui é o Estação Cultura Bom Vamos falar um pouco Sobre esses dois álbuns E como é que vocês juntam Essas carreiras na realidade No palco Para começar Como é que aproximam Esses trabalhos de vocês Como é que se aproximam Esses trabalhos Tudo bem? Olá Domício Tudo bem? Prazer Todo mundo que está nos ouvindo Prazer Sempre enorme estar aqui Na TVE A gente Acho que conversa muito Já os repertórios Acho que tem muito a ver Uma pegada MPB Talvez, claro Que tem alguma diferença Mas acho que se conversa bem E a gente procurou Não é um show Que um toca só música Outro toca A gente Como vocês viram aqui Eu toquei com o Érico Agora uma música dele Antes ele também participou da minha A gente procura rearranjar Até Não é um violão em voz Só assim Como se fosse um show Num bar Enfim Nada Também Claro Mas cada lugar Tem a sua Tem a sua especificidade A gente vai pro teatro Pois é, inclusive Tem essa questão O teatro Sem banda Vocês dois Interpretando as canções Tem um penso Todo pra esse show Pra esse espetáculo musical Com certeza Boa noite Boa tarde Bom dia Pra quem vê na internet A gente vem preparando Esse encontro Já há bastante tempo Foi durante a pandemia Que a gente começou a falar De fazer um show juntos E aí fizemos Duas vezes já Essa vai ser a terceira vez Que a gente Vai botar o show A prova Vamos dizer assim Mostrar pro público Sábado a gente já põe de novo Em canela Mas é a primeira no teatro É a primeira no teatro Então para o teatro A gente rearranjou as canções Do Mício A gente Praticamente todas Eu acho A gente vai apresentar Duas canções inéditas Uma minha Que abre o show Depois uma do Nino Que a gente vai mostrar aqui Já dando um spoiler E a gente se acompanha Eu estou de certa forma Representando a coluna Prestes Que é uma banda Que eu prezo Eu acho muito legal O som deles Que é a banda Que acompanha o Nino Já há algum tempo E vou dar o meu melhor Aqui para acompanhar E representar Essa banda maravilhosa E então a gente Vai bater um papo A gente vai ter cenário Vai se deslocar Vai contar umas histórias Vamos tentar desvendar Os mistérios Tocar alguns instrumentos A maior parte do show É essa formação aqui O Érico na guitarra E eu no violão aço Mas a gente vai fazer Algumas outras coisas Percussão E algumas outras Vamos entregar tudo Vamos entregar Todo o mistério Como a gente falou Já foi dito aqui O programa é cheio de mistérios Segue a questão do mistério É uma ideia de celebrar a vida De certa forma Durante a pandemia A gente recém tinha se conhecido E eu tinha convidado o Nino Convidei Ele participou de um show meu E logo depois Veio a pandemia Que foi aquele horror Que nós vivemos E sobrevivemos Então tá chegando a hora Assim da gente Botar Tirar a zica Botar a vida O corpo pra fora Desabrochar de novo Então muito da ideia do show É essa Assim da gente unir forças Da gente trabalhar juntos Até reduzir custos Porque daí a gente vai Num carro só A gente divide o hotel Então a gente Tá juntando forças Pra ampliar público E pra divulgar o nosso trabalho E dessa parceria Pode surgir músicas A partir disso também Já tem alguma coisa Nesse sentido? Tem Tem algumas Assim Não tem nenhuma música pronta Mas a ideia É essa É natural Assim A gente vai se vendo mais E convivendo Mas o Érico me mandou Uma música Faz um tempo Já uns 2, 3 anos Eu componho Assim com uma certa Voracidade Até agora faz um tempo Que eu não tô compondo muito Porque eu tô cheio De trabalho pra lançar Em breve Espero voltar na casa Pra divulgar as coisas Que eu vou lançar E Então assim A gente não tá compondo Mas já trocamos Várias melodias E letras E ideias Então vamos fazer o seguinte Vamos Como tu disseste Érico Tem música nova do Nino Também pra apresentar Então vou pedir pra vocês Encerrar o Estação Cultura Mostrando Mas antes disso Eu vou lembrar também Que o pessoal pode Conferir mais material Dos guris No Nino Prestes No arroba Nino Prestes E também No arroba ericomora.cantaautor E né O show na próxima terça No próximo sábado Lá no No Gato Preto Em Canela No dia 13 de maio Como os guris falaram Além do show Que acontece amanhã Aqui em Porto Alegre E como eu falei Estação Cultura de hoje Encerra Com mais música Deste Edu Nino E Érico Moura E a gente tem a nossa Representação ainda hoje Às 10 horas da noite E amanhã A partir das 6 horas da tarde Estação Cultura Está de volta Com mais um programa Inédito Fiquem com a música Do Érico E do Nino E até amanhã Valeu Saí para a rua amanhã E ir para a sala Álvaro Moreira Às 20 horas Hoje todo mundo saiu pra rua A menina fazendo pesquisa pro TCC E uma hippie que faz tererê O sol que deixa a gente quase nua Hoje todo mundo saiu pra rua 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 Hoje todo mundo saiu pra rua